Fala galera, beleza? De volta aqui com o Pocket Braver pra gente fazer dessa vez a continuação do Modo História e fazer outro caminho, né? A gente terminou de fazer este aqui, ó. Fizemos este aqui, que eu gostei bastante, por sinal. E agora vamos fazer o caminho da Malika. O caminho da Malika. Bora lá, esse caminho aqui é qual? O caminho da Radassa, vamos fazer o caminho da Malika agora. Vamos lá, lembrando que se inscreve no canal, se inscreve aí pra dar uma força e vamos que vamos! Vamos! Mas já tem um, dois ou três aqui? Vamos fazer um, né? Não lembro de ter feito nada. Bora lá. Pois é. Não esperávamos que tivessem se infiltrado na população. Sinceramente, viu? Mas você sabe o que isso significa, não é? Nesse tipo de cidadezinha, todo mundo se conhece. Rostos novos seriam detectados rapidamente. Eu sei. E acho que o NDD também sabe. Pelo que pude participar da discussão, o clima estava meio tenso. Claro, alguém passou as informações das operações para a matilha e permitiu que isso se infiltrasse. Como vocês não se planejaram pra isso? É só eu ficar longe um tempinho que problemas aparecem. Nem todo mundo é crânio igual a você, não. O importante é que deu tudo certo. E esse tipo de vacilo não vai mais acontecer. Você disse, tá dito. E aquele garoto que você mencionou mais cedo, era mesmo que te seguiu no escritório? Sim, o Nuno. Achei que seria problema trabalhar com ele, mas até que deu tudo certo. Ou quase. Acho que ele está arrependido do que fez, mas ainda tem que se encontrar, sabe? O garoto amou do seu coração, é? Você tinha pressionado ele até o coitado chorar. É complicado, mas não é como se nós nunca tivéssemos sofrido com ordens corruptas. Infelizmente, nunca mais passaremos por isso. Olha o artefato. Então, essa era a relíquia. Que ave bonita. É um groco oroado. Uma das suas simbologias é a paz. Por isso, há uma superstição de que, enquanto eles estiverem por lá, nenhum grande conflito acontecerá. Infelizmente, ela foi caçada durante anos para pôr caçadores ilegais, até sumir da região. E adivinha com quem eles possuem ligação? Uma artilha? Até nisso eles estão envolvidos? Por isso, essa estatueta era tão importante. Ela representa um dos últimos fios de esperança para aquele povo. Explica muita coisa. Mas e aí, o que está sendo analisado? Muitas coisas. Idade do material, sua composição, vestígios microscópicos e alguns outros elementos mais. Paranormais, reação com sal, com objetos benzidos por diversas religiões, exposições, exposição ao e-shore. Mas essa parte é um segredo. Disfarcei esses testes com outros propósitos. Vixi, vai dar trabalho. Falando nisso, pode mandar a próxima missão. Aí a Jevan fará um evento em que vários investidores estarão presentes. Enquanto eu estiver lá, preciso que cuide da estatueta. Ashimena? Olá, senhorita malica. Me chamo Belly e estou representando o Avalon. É um prazer conhecê-la. É a Ashimena, né? Prazer em conhecê-la, tá? Realmente, creio que Nigel já a instruiu sobre o assunto, não é? Sim. Me permite, eu poderia ir para um local mais privado? Claro. Eita, outra Iadaisuke. Ela está aqui, tenho certeza. Quem esperaria que Avalon entraria no ramo farmacêutico de cabeça? É a Ashimena mesmo. Ashimena é bonitona, hein? Acreditamos que é um mercado com potencial. Nossa pesquisa conjunta com o vírus já deu alguns frutos. Por isso, queremos investir mais. A partir do momento que desenvolvemos um vírus capaz de erradicar doenças, daremos um novo passo. Como humanidade. Podemos encontrar com o nosso suporte quando o assunto é ajudar as pessoas. Principalmente os mais necessitados. Muito obrigada pelo seu tempo e por me acompanhar, senhorita Malika. E Avalon busca continuar fazendo negócios com a Naya e a Jeevan. E a Jeevan. E a Jeevan. Igualmente, senhorita Bada. Tenha uma boa noite. Ué. Aconteceu. Aconteceu. Vou perguntar uma vez. Onde está Ashimena? Quem é você? O que fez com o barqueiro? Está des... Desacordado. Responda. Não sei do que você está falando. Melhor você se retirar deste barco agora. Sinto sua energia. Você não me engana. Ximena. Sabia? Você também? Não acredite. Não sei do que você está falando. Bora. Eu não sei nada da Malika, hein. Não sei nada. Ai, ai, ai. Viu lá, isso está muito louco. Opa. Isso ali é novo, hein. Isso ali já aprendi. Porra. Isso ali é novo. Porra, louco. Peguei certinho. sai sai daqui da isso que vacilão você está falando da mulher com quem eu conversava? ela se chama Belly seu nome é Ximena, logo que saiu do barco ela sumiu eu estava tão perto queria que houve um mal entendido, nunca a vi antes a conheço simplesmente como uma representante da Avalon não sentiu a energia dela? agora que mencionou, de fato sentiu um desconforto e quem é você? deveria considerar aliado ou inimigo? não sou ninguém de importância não tenho aliados e meu único inimigo é a Ximena se ela tiver envolvimento com a Matira talvez possamos nos ajudar eu te falei uma coisa, eu te falei uma coisa, por onde essa mulher anda? a desgraça segue ficarei atento a isso posso descobrir mais informações sobre ela afinal, estava representando uma empresa parceira com cimentos nos meus assuntos, para seu próprio bem fulgado hein, fulgado ainda acho que já está na hora Kimberly senhorita vou meditar hoje, podemos ir? entendi entendido meu pensamento hoje está inquieto, será que é o efeito da Lótus negra? ou eu mesmo? é normal que tudo seja intensificado mas o que é essa sensação que me impede de concentrar como assim? por que ele não funciona? essa energia é uma máscara só pode ser ele como você encontrou esse lugar? chora igual um cheiro, sabia? deixa rastros e aqui fede a malica mesmo com a sala isolada foi um porre a chá tive até que pedir ajuda daquela maldita ela encontrou uma riquinha uma vez e já rastriou então não estou de bom humor hoje saia melhor nem ter esperanças de entrar vou acabar com você aqui mesmo pessoal podem vir ela não representa perigo é assim que eu gosto vem com tudo o que você fez com a Kimberly? não gosta de falar sobre gente fraca não sei se arrependerá amargamente de ter vindo aqui temida gostei não tem graça bater em quem é medroso você acha que isso é um jogo? sabe quantas vidas sua organização já seifou? não é um jogo para mais para uma luta eu vou vencer não gostou? mete a porrada assim que é a natureza ou vocês se incomodaram com esse mundinho tranquilo não se incomodam com esse mundinho tranquilo né? e os irmãos devem estar arrasados em ter uma vergonha como você na família tá pariu vai fi malita não é brincadeira não fi chega de papo vamos voltar com outro é que toure eu não sei nada da maliga eu vou focar nisso nossa não tomei humm me dei um tá ligado tô de votos toma ele eita nois você é boa mas não é melhor você perdeu o que faremos com ela? matar ou prender? humm estamos sem um cânio não é? então deixa ela ir a energia dela tem potencial melhor não desperdiçarmos isso o que você quer dizer com isso? o que quer de nós? melhor ver com quem anda tá regaço senhor o que faremos com ela? tá pregando tá pregando tá pregando tá pregando tá pregando tá pregando O importante é que estamos vivas Mas vamos conseguir, eu acredito Eita E aí Acabou? Caraca, esse foi o final da Malika? Triste, hein? Triste E caótico Caraca, manos Que doideira, hein? Que doideira É isso então, mano Comentem aí o que vocês acharam Se estão gostados, se gostou se inscreve no canal Vou ficando por aqui, até a próxima aí Fui